e fala galera do youtube sejam bem vindos ao canal mais uma vez e você que não é inscrito no canal já vai se inscrevendo aí no canal mas bom dia boa tarde boa noite não sei que hora você vai tá assistindo aí na sua região esse vídeo mas em qualquer lugar você esteja aí assistindo seja bem vindo ao canal e você pode se inscrever no canal deixa o like muito like aí para ajudar no canal você que é novo já se inscreve aí no canal também pode comentar aí deixar sua sugestão de vídeo também perguntar algo relacionado a eletrônico ou qualquer outro assunto que a gente vai ter o prazer aí de responder beleza galera então fica à vontade aí o canal é para interagirmos juntos e hoje eu vou trazer mais um vídeo aqui para vocês e vai ser importante porque eu vou testar algumas fontes transformadores e carregadores aqui ó e aí às vezes você tem dúvida de como testar é como saber a voltagem assim por diante vai ser um vídeo rápido mas bem explicativo sobre esse assunto então vamos para o vídeo primeiro eu vou testar isso aqui ó é uma fontezinha de deixa eu mostrar para vocês aqui ó vou focar aqui opa 9 volts aqui ó 9 volts 6 600 miliamperes 600 miliamperes 9 volts vou focar aqui ó beleza aí colocar aqui na tomada aí você vem para o multímetro aqui aí você vai colocar nessa escala aqui ó e corrente alternada você coloca na escala de tensão mais de corrente alternada não coloca aqui na corrente contínua não que aí você vai danificar o seu aparelho coloca aqui ó corrente alternada e de preferência você coloca já aqui a voltagem maior porque se você colocar uma menor aí pode a fonte está alterada ou com algum problema também danificaria o seu aparelho deixa ele bem posicionado aqui para a gente ver então como vocês viram essa é de 9 aí no multímetro aqui vai dar o topo né tem que estar 18 aí tem outro detalhe também ó tem a posição certa aqui da saída dos cabos e tem o fase e o neutro aí aqui ó não deu nada tá vendo aí você diz a foto tá queimada não mas aí você tem que vir aqui ó e ver o lado aí você já identifica também ó beleza agora sim ó deu ali ó 18 20 e tem a tolerância zinha né então a foto tá boa primeiro aí você identificou duas coisas primeiro você identificou aqui qual é o fase qual é o neutro né assim não vai dar nada aí você aqui já identificou que esse é o fase o de baixo é o neutro ó beleza ou positivo e negativo né como a turma aí gosta de falar mas aí identificou e também viu que a fonte tá funcionando pronto essa tá ok eu tenho várias aqui mas não vou deixar muito não pode ficar muito longo vamos testar essa outra aqui aí vamos ver aqui a voltagem focar aqui para vocês e aí 12 12 volts 600 miliamperes beleza vamos para essa essa 12 12 24 ela vai dar 25 aqui no teste ó se eu testar o contrário aqui ó não vai dar nada ó mas aqui nesse caso os fios estão identificando já as cores né as cores aqui já estão identificando que isso aqui é é neutro e isso aqui é fase ou seja negativo e positivo tá dando ali 25 27 30 porque tem a tolerância zinha né mas ela é 12 volts então significa que tá ok e quando isso é da mesma cor você faz isso né inverte que você vai conseguir identificar tá aí ó de 9 de 12 volts funcionando perfeitamente e vamos para outra aqui ó vamos testar essa outra vamos ver aqui de quanto ela é 5 isso aqui é 5 volts 5 watts isso aqui é o mesmo esquema os fios não tem cores aí você tem que identificar ó beleza tá filé você já identificou aqui ó já tá dando 10 11 então porque é 5 né e dá o dobro sempre aqui no teste tá ok agora vamos testar uma com o cabo que esse daqui tá tudo sem cabo né aí você vamos testar uma aqui com o cabo é para você ver aqui como é que faz rapidinho aqui pronto 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 isso aqui eu esqueci de mostrar aqui para vocês vou mostrar aqui rapidinho quanto que é essa ó isso aqui também é 12 12 volts de 1,5 ampere 12 volts normal aí com o cabinho só muda isso aqui ó você vai ter o plugzinho aqui né aí você coloca o o cabo vermelho dentro e o outro cabo aqui em cima outro cabo aqui ó aí vai vai testar tranquilo beleza deixa eu aproximar aqui ó opa ela é de 12 então tá dando 26 ali tá filé tá ok belezinha então fácil né de testar vocês já conseguem identificar aí vocês já conseguem identificar aí é que essa aqui tá ok é galera galera eu vou testar só mais essa outra aqui o vídeo não ficar muito longo mas deixa eu só mostrar para vocês aqui ó a quantidade que tem aqui ó são muitos muitos mesmo ó que eu tenho aqui ó só que esses aqui eu já testei todos eles tá tudo ok de 29 volts de 12 de 12 de 6 e assim por diante aí se você pegar uma fonte que ela tem isso aqui ó aí ela não vai conseguir entrar aqui na tomada né que é diferente aqui ó o plug aí você vai ter que usar aqui um adaptador ó você encontrar aí baratinho aí onde vem material de construção ou qualquer loja de eletrônico aí você pega o adaptador aqui né plug aí agora sim você consegue colocar aqui né aí vamos testar isso aqui pra ver se já tá funcionando ou não aí você já tem um plugzinho diferente ó não tem a entrada é com um buraquinho vazio né não é vazio é um plugzinho aqui no meio aí você faz o mesmo ó coloca aqui dentro no plugzinho do meio e nesse aqui de cima aí você coloca novamente esse aqui o cabuzinho preto o vermelho sempre é dentro e aqui né do plug e esse outro fora e por cima aqui ó beleza só que essa aqui ó tá vendo ó ela não tá funcionando não dá nada não tá funcionando não tá funcionando certinho então é isso ó se não funciona é porque ela tá no culto tá queimada não tá não tá funcionando certinho galera então o vídeo foi esse testando aqui algumas fontes transformador carregador e assim por diante simples fácil você coloca na escala certa para não danificar o aparelho e vai colocando aqui na tomada e vai testando e identificando também as posições aqui dos cabos beleza galera então mais um vídeo aí no canal vai se inscrevendo deixando o like ativando as notificações para não perder os próximos vídeos galerinha um abraço aí para vocês e até o próximo vídeo valeu